Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe Eu estava com medo do gato lá ali e não ia carregar no lombo É porque é longe para carregar, e é muito, é 8 toneladas Pega aqui, por favor Pega o certo, meu Isso é rinco que eu estou pegando do lado do sol Eu tenho que mudar aqui Botada que ela passa Uh, sacada do braço Aí se não sair, eles vão tirar, puxando o gancho Aí se não sair, eles vão tirar, puxando o gancho É que ele é mais grana Agora, aqui, não vai, vai, vai Vamos lá, só a camisa Vai lá, tem aí Só a camisa É, só a camisa É, só a camisa É, só a camisa Não pode perder a chance não, tem que trabalhar muito mais e não perder a chance. A vida é da oportunidade. Eu ia dar um freio, ia descer um bocado. Só sai se tira a parte de cima. Olha gente, fica desse jeito, só carinho aí. Passa muito tempo para poder... Caraca! Tudo que tem visto não gente? Aqui gente, já vai fazendo o pré-pare para cobrir com a lona. Aí depois vai pisando de... As galinhas, né Gui? Quando ele fica aí, o cabelo não tem que mexer nem. Vai cair um bolo desse na tua cabeça, isso Marcelo? Eu vou pegar um sadeque, um sumaçada gente, porque é rapadura, banana, queijo, bolozinho. Né gente? Uh! Olha o outro cheiroso, hein? Esse está com cheiro de cana de açúcar, bagaço de cana de açúcar. O cheiro. Traz dois em sadeque, por jeito. Olha para cima, Marcelo, para tu não fazer um queixó aí. É mesmo, ó. O neve. O bastado que está... Agora o fruto está desfizado desse jeito. Quando ele deslocar assim, descolar assim. Vem, Marcelo. É bom descolar assim, porque aí ele vai dar um embalo quando ele vinha, que está vendendo, descolar. E é tão bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL